Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou ao Ipanema Não gosto da chuva Nem gosto de samba E quando hoje telefonei Desliguei Fui engano Su nome eu não sei Esqueci no piano As bovades de amor Que eu iria dizer Não Lígia Lígia Eu nunca quis ter apelado No fim de semana Um shopping gelado Um copacá Andar pela praia Até o redor E quando E quando Lígia 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 Ai, se não é duro, que o haio de sonho... Lidia... Lidia... Obrigado.